Só pra contrariar Não desfilei na portela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor nada Contrariei Sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na tela Que nunca deu bola, que nunca deu trela Contrariei Revelando o segredo que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é você Só pra contrariar Contrariei Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei Contrariei E acho que dei um dito na canela Desprezando o que todo mundo zela Como trufo, joias, cultura ou tela Contrariei Mas dessa castidade Abri a fivela Só pra contrariar Ela ainda é dozeu Mas só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não desfilei na portela Da lei Só pra contrariar Pus a cara na janela Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei Sabendo que ainda era mais vela E tinha malandro ligado na vela Que nunca deu bola Que nunca deu trela Contrariei Revelando o segredo Que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é dozeu Mas só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Mas só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não, eu desfilei na portela Meu bem Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Ela ainda é dozeu Não diga Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Mas só Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Eu não fui mais na favela Obrigado.